Boa tarde, então, primeiramente não deixar cair, a gente tem uma sequência, a gente teve uma baixa lá em volta redonda, a gente não, como se diz, nem toda derrota, a gente vê ponto negativo, não foi tudo negativo, teve ponto positivo lá dentro, e de lá a gente trouxe também alguma coisa para o jogo contra o Joinville aqui, e aqui a gente conseguiu realmente jogar, apesar de um certo, uns 10 a 15 minutos ali, a gente não conseguiu encaixar na marcação, porque eles mudaram a forma de jogar, e a gente ficou meio assim, não conseguimos encontrar essa forma deles, mas depois que acertamos também, não sofremos tanto, né, não sofremos tanto, mas, então, não é deixar cair, cara, é ir para Sorocaba agora, procurar pontuar, estar sempre pontuando fora, em casa, fazendo um dever de casa, que a gente vai sempre estar na parte de cima da tabela. O Charlie, vocês têm, na verdade, duas formas de jogar dentro do mesmo jogo, né, no começo do jogo, adiantando as linhas, marcando aquela pressão, marcando a saída de bola do adversário, e aí, até por uma questão de inteligência, no segundo tempo, espera-se que o adversário venha para cima para tentar reverter uma eventual situação, aí fica todo mundo atrás da linha da bola e passa a jogar no contra-ataque. Não necessariamente nessa ordem, mas jogando fora de casa, essa forma é a melhor, ou depende de cada adversário, depende de cada jogo? Bom, eu não creio que seja como você falou, que a gente espera o adversário para poder atacar, sair no contra-ataque. Não, foi uma forma do jogo que a gente se viu possível, tem que fazer isso, né, tem que recuar um pouco, porque foi uma pressão deles, eles botaram muito em cima também, e bom, estava uma zera para nós, então a gente recuou para a gente não poder tomar o gol, entendeu? Mas, claro que a gente vai jogar fora, é um jogo totalmente diferente, uma equipe totalmente diferente de forma de jogar, vamos estudar, vamos estudar agora, trabalhar em cima deles essa semana, para a gente poder ver a forma certa de nós jogar lá. Eu não sei se você tem o costume, se você mexe em redes sociais, fica ali observando depois de cada jogo, a opinião do torcedor, ou notícias, enfim. O que a gente tem percebido, não sei se você pode até concordar ou discordar, é do que a opinião de alguns torcedores, e também de algumas pessoas vinculadas à imprensa, você tem uma explosão muito forte no ataque, você ataca muito forte, tem o poder de se desvencilhar da marcação, muito legal, mas na hora de voltar, que acho que as coberturas acabam tendo um pouco de influência, e o lado esquerdo do Botafogo acaba sendo muito agressivo, foi assim como o Yu, no último jogo contra o Joinville, a maioria dos cruzamentos saiu por lá. Isso é ainda adequar o esquema de jogo do Botafogo, saber a hora de descer, saber a hora de cobrir os volantes, os laterais, ou ainda é mais ou menos esse esquema de jogo do Botafogo agressivo, e depois na hora de voltar, precisa ajeitar essa marcação? Bom, em casa tem que ser agressivo o tempo todo, isso é sem sombra de dúvida. Mas eu não acho, discordando de você, eu não acho que a gente sofreu tanto no primeiro tempo, como você disse, eu ataquei muito, cruzei muito no primeiro tempo, no segundo já nem tanto, que a gente ficou um pouco mais recuado lá atrás, mas a gente não teve perigo do lado esquerdo quanto do lado direito. Acho que se o Joinville chegou, eu não me recordo bem agora, acho que foi um escanteio no primeiro tempo, não me lembro bem agora. Eles não tiveram muita chance, mas, como se diz, tem o Murilo agora, o Rodrigo Thyssen, que são dois volantes de muita pegada, claro, isso assegura muito mais a você atacar sem sombra de dúvida. Se conhecendo, cada vez vai ficar mais fácil. E como a gente estava falando no vestiário, acho que depois do jogo foram 40 dias de trabalho, e você já vê uma evolução muito grande nisso. 40 dias, você pega um 40 dias para uma pré-temporada. E esses 40 dias a gente está dentro de uma competição com duas vitórias, um empate e uma derrota. Então você vê uma evolução muito grande nisso. E, claro, se conhecendo a cada jogo, a cada treino mais, com certeza a tendência é só melhorar. Vimos o quê? Alguns lances só, alguns relâmpagos, como se diz, né? Alguns lances. Nós vimos tudo, vamos trabalhar, vamos conversar com o professor sobre essa semana, no decorrer dessa semana. Como se diz, ontem a gente só se apresentou ontem. Hoje o treino já é voltado a eles, para a gente poder também conhecer mais o São Mendo.